Agosto parece que durou 365 dias. Ai gente, aqui é a Ana, se você não viu aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje é o dia de concluir agosto, assim, em cima da hora. Porque já é dia 1º de setembro, tô gravando sim esse vídeo no dia que ele vai ao ar, isso é muito raro de acontecer. Eu gosto de estar sempre bem planejadinha e dessa vez não rolou. Mas tudo bem, a gente trabalha com o que a gente tem. E a gente veio concluir, então, agosto e montar a nossa, a minha no caso, tibiar de setembro. Porque, honestamente, depois que eu terminei meu freela, eu falei, ai, vou deixar de montar tibiar, vou seguir a onda. Só que eu esqueci que em setembro temos a maravilhosa Spring Read, organizada pela Kabuki. Então, o próximo vídeo aqui no canal vai ser a minha tibiar de fato, porque sim, eu coloquei livros na tibiar da Spring Read. E fora da tibiar da Spring Read. Então, assim, sou louca, sou. Vamos começar com as coisas que eu assisti esse mês, então. Pra ser honesta, não me lembro de ter assistido muita coisa, não. Eu acho que eu assisti Viúva Negra esse mês. Não lembro, mas acredito que foi nesse mês que eu vi. Tô assim, na cabeça. Eu comecei a assistir Lupin com o meu namorado, mas eu só vi um episódio, mas assim... Já quero os livros, né? Não deu nem tempo de ver direito e já tô querendo ler os livros. É uma série de roubo e mistério, assim, bem coisa de La Casa de Papel, pelo que eu entendi. E eu gostei muito da premissa, achei muito massa. É uma série francesa, se não me engano. E eu curti bastante. E vou ver se eu consigo avançar nela. E eu também assisti um filme que é o único que eu realmente lembro 100% de ter... De ter gostado, de ter assistido e falado. Hum, gostosinho. Vou até comentar no vídeo. É... The Map of Tiny Little Things. Tiny Small Things. Deixa eu ver o nome direito aqui. The Map of Tiny Perfect Things. O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas, ou Pequenas Perfeitas Coisas, enfim... É um filme sobre aquela parada que acontece quando você fica num looping no mesmo dia. Então... E eu achei bem gostosinho, achei ele meio parado, mas eu precisava de um negocinho assim e foi muito gostoso. Ah, e detalhe, eu não sei se a gente consegue fazer tibiar de filme sério pra assistir, mas se eu não falar isso aqui, eu acho que o pessoal que me acompanha lá na Twitch, e lá no grupo e no Telegram, inclusive, se você não me acompanha por lá, os links estão sempre aqui na descrição dos vídeos. É... Eu vou me comprometer... Atenção! Nesse mês de setembro, eu vou assistir, sem falta, Wandavision e Loki. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito da Marvel. E eu simplesmente pari uma criança com o trailer de Homem-Aranha, inclusive, tô sedenta. Eu vou ser a tia que vai fantasiar da de Homem-Aranha no cinema pra assistir, entendeu? Até lá eu já vou estar com as minhas doses em dia. Nossa, até buguei aqui, a jacaroa. É... Enfim, eu sou muito cadelinha de Marvel e... Tô com essas séries pendentes há muito, muito tempo. E eu sei que elas são rapidinhas de assistir, eu só nunca... Arrumei tempo, bem honestamente. Então, se existe uma TBW to be watched para ser visto, tá aí. Wandavision e Loki. É... Vamos parar de enrolar, que eu sinto que eu já tô enrolando um monte. É... Música. Vamos lá. Eu sei que vocês... Eu amo quando vocês dão feedback, assim, pra mim. Eu sei que vocês estão amando a ressuscitação da Bookshuffle Tag. Então, sim, vem mais por aí. É... Talvez eu até pegue, tipo, umas playlists mais específicas minhas e coloque, tipo assim, sei lá. Minha playlist pra chorar. Só vai ter recomendação de livro pra chorar, só que em específicos. Então, vamos ver se eu trago mais sobre... mais desses aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo do vídeo. E continuem me dando feedback de vocês. É muito importante pra mim, pra eu conseguir entender o que vocês gostam de assistir e conciliar com as coisas que eu gosto de produzir. Então, por favor. Músicas, então. Eu acho que a principal, que assim, metade das visualizações do vídeo dessa garota no YouTube, são minhas. Porque eu boto aquilo lá no repeat e fico. Que chama As the World Caves In. É uma música antiga, só que tem essa garota, que é a Sarah Cawthorne, e ela fez um cover. Que é o cover do TikTok, basicamente. Que é belíssimo esse cover. E eu ouvi tanto. Tanto. Outra música também que eu ouvi é a Intro, do The XX. Que é uma música que eu sabia que já tinha ouvido. Sabe quando você ouve, tipo, as primeiras notas e você fala, Nossa, já ouvi essa música antes, só que você não sabe da onde que ela é. Não sabe quem que compôs, quem que... Não sabe nada, nem o nome. Então, eu estava nesse estado com essa música. E aí eu vi ela em algum TikTok, ou alguma pessoa compartilhando os stories. E eu falei, Nossa, é essa música. E aí eu peguei e salvei. Então, também é um destaque pra esse mês. E então, sem mais enrolação, vamos aos lidos desse mês aqui. Porque eu não achei que leria muito, não. Mas, veio aí, gente. Eu achei que não ia vir tanto, mas até que veio. Eu achei interessante que eu coloquei no vídeo passado, uma comparação entre a minha tibiária e os livros que eu li. E agora eu vou tentar deixar isso fixo aqui, toda vez que eu for falar dos livros lidos. A minha tibiária, inicialmente, era uma conjuração de luz. Corte de chamas prateadas, Blood and Honey, Canção de Aquiles e O Mar Sem Estrelas. Eis que... Pra começar, pra estrear os livros lidos de agosto, eu trouxe City of Heavenly Fire, que é o último livro da série de Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Chorei, igual uma cachorra. Chorei, assim, como se não houvesse amanhã. E eu peguei tanta referência a Peças Infernais, que eu fiquei... tão gatilhada. E eu não lembrava que metade dos personagens... Metade não, praticamente todos os personagens de Artifício das Trevas são introduzidos nesse livro aqui. E eu amei isso, eu não lembrava disso. E... Cassandra Clare fez tudo novamente. É... Eu acho que eu não fiquei tão... tão propensa a cair numa ressaca literária, porque era uma releitura, e eu acho que eu... A minha leitura dessa vez foi bem mais crítica. E eu acho que ela amarrou a série muito bem. Eu acho que ela conclui as coisas de uma maneira muito boa. Não achei o final corrido. Eu acho que ela... Ela entrega tudo nessa série aqui. E eu achei, honestamente, que quando eu relesse a série de Instrumentos Mortais, eu fosse dar, tipo, 3 estrelas pra todos os livros. Mas não foi assim, foi uma montanha russa. Foi 5 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, 3 estrelas, 5... Então, assim... É... Foi uma releitura muito gostosa. Eu não achei que ia aproveitar tanto quanto eu aproveitei. Então... Fica a recomendação se você não tem interesse de ler Cassandra Clare ou não sabe se vai gostar. É uma fantasia... É uma baixa fantasia ambientada em Nova York. E... É muito boa. Assim, honestamente, Temos, sim, momentos infantis de Clary. Mas, assim, ela tinha 15 anos, tá ligado? O que eu fazia com 15 anos? Eu só enchi o saco das pessoas, entendeu? Então... Muito do comportamento dela aqui Sim, me encheu um pouco o saco. Sim, mas eu também entendi. Eu tentei lembrar de mim mesma com 15 anos e como eu era idiota com 15 anos. Então... Não... Não jogo pedra na personagem por causa disso. Eu acredito que ela é... Também... Acho isso e as trevas, se não me engano. E eu acredito que ela tá mais velha já. Então... Né... Espero que ela não esteja chata ainda. Mas, de qualquer forma... Leia o Cassandra Clare que é muito bom. O segundo livro, então, que eu li esse mês foi o... Um casamento conveniente da Tessadere. Meu segundo contato com a autora. Gostei muito desse livro aqui. Gostei muito, 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 muito. Uma coisa bem... Belha-fera, assim... Eu achei que é como se fosse uma... Uma releitura, eu acho. É... Mas ainda assim, ele não foi o meu favorito da autora. Meu favorito continua sendo... É... A noiva do Capitão! Mas, basicamente, aqui a gente acompanha... Já esqueci até o nome da personagem. Basicamente, aqui a gente acompanha a Emma, que é uma costureira. É... Ela tá costurando um vestido de casamento pra uma garota aí que vai casar. Quando, de repente, esse casamento é cancelado e ela não entende o porquê. E, tipo assim, ela dedicou muito do tempo dela pra fazer esse vestido e piriri, piriri. Eis que ela vai pra casa do Duque, do noivo dessa moça aí, tirar a satisfação. E aí, meu filho? Eu fiz esse vestido trabalhoso aqui. Dedicou todo o meu tempo, minhas bolhas nos dedos aqui. E não vai ter casamento? Que palhaça dessa. E aí, quando ela conhece ele, ele diz que não vai ter casamento. E ele, basicamente, propõe que ela se torne uma duquesa. Do nada. Então, a gente tem essa historinha aí de fake dating, sabe? Amo! Deputado por esse duque de Ashbury. Ashbury? Ashbury. Que ele, no meio da guerra ali, ele acabou sofrendo ferimentos muito graves que deixaram a... Se não me engano, foram queimaduras que tiveram no rosto dele e tal. E, por isso, ele é muito recluso na sociedade. As pessoas não conhecem ele. E essa moça que ia casar com ele terminou o relacionamento, ou ele terminou, não lembro agora, por causa disso, justamente. Então, ele tá recluso, ele não sai na luz do dia, e ele sai durante a noite como se fosse um justiceiro, assim, sabe? E... Aí a gente tem o desenvolvimento desse fake dating e o desenvolvimento da história como um todo. E eu acho que é um livro muito bom. Gostei bastante. Os hots dele também entregam muito. Então, e... Ah, não falei. Por que que esse Ashbury propõe esse fake dating? Porque ele precisa de um ordeiro, basicamente. Então, é... A gente tem que desenrolar a hora da história, temos... É bem belha-fera, gente. Bem belha-fera mesmo. O cara recluso, que não quer sair, que... Enfim. É... E eu gostei bastante. Como eu disse, não foi o meu favorito, mas eu quero continuar essa série aqui. Acho que é... Não sei se é série ou trilogia, mas esse é o volume 1. São histórias independentes, mas... Quero focar nessa e na... No... No outro lá, na Noima do Capitão. E... Tessader tem servido muito pra me... Não me deixar em ressaca, ou não me fazer nem entrar em ressaca literária. Então... Tudo pra mim. Próximo livro que eu li que tem... Vlog de leitura... Meu, assim, sofrendo. Que termina de uma forma muito abrupta. E eu amei o feedback de vocês sobre isso. Tipo... E agora? Mas eu realmente fiquei muito sem chão. Fiquei muito perdida depois que eu terminei esse livro. Que é a canção de Aquiles, da Madeline Miller. É um retelling de Elida. É... E nossa... Nossa... Que... Gente, que livro. Que livro. Tragédia grega, gente. Nossa... Eu acho que a autora conseguiu fazer muita coisa aqui. Ela constrói um relacionamento muito sutil, muito gradativo entre os personagens. E... Ele não... Eu achei que ele ia ser muito mais focado naquele romance romântico. Sabe? Naquele fogo e naquele tal. Não. Ele é muito mais no... Amor como um todo. Sabe? Na dedicação que você tem quando você é uma pessoa. Sabe? Nossa... E a escrita dessa mulher... Eu acho que ela entregou tudo. Eu dou a minha opinião durante aquele... Durante o vídeo de vlog. Então eu não vou me alongar muito aqui. Mas a gente conhece basicamente o Pátroclo. E o... Aquiles. E eles desenvolvem esse relacionamento entre eles. E... Aí eles vão pra guerra. E gente, eu fico completamente sem chão com o final desse livro aqui. Sem chão. Eu nunca tinha lido nada da autora. E... Eu tô doida pra Lestir-se agora. Então um dia vem aí. Quando... Eu não sei se vão relançar. Eu não lembro agora. Mas... Nossa. Esse livro aqui me destruiu. Sem dó. Em seguida, pra não ficar de fato com uma ressaca literária. Foi assim, coisa de um clique. Terminei a canção de Aquiles. E aí tocaram minha campainha fazendo uma entrega da editora. E aí eu peguei e já falei. Quer saber? Já que estamos aqui, vamos ler. Que é o livro Mordida. Que é uma graphic novel. É uma HQ. Bem honestamente eu não sei a diferença. Porque eu sou muito poser nessas coisas. Mas é uma HQ da Sarah Anderson. Gente, que delícia. De livro. Ele é todo em preto e branco. E é... Basicamente ele retrata um relacionamento cotidiano ali. Entre uma vampira e um lobisomem. E é perfeito. Porque tem uns humorzinhos tão ácidos, sabe? Tipo assim. Tem uma aqui que o cara fala assim. Nós devemos ter um bebê. E ela... No almoço? Tipo, como refeição, tá ligado? E eu achei muito bom. E esse livro tá... Assim, o acabamento dele é todo em tecido. E ele tá belíssimo. Eu amei todo o humor desse livro. Amei... Ai, ele tem essa lateral aqui. Esse corte em preto. Assim... Sabe? Eu li assim... Meia hora esse livro aqui. Sei lá. E foi tão gostoso. Eu tenho tanta vontade de pegar ele. Eu tenho ponto pra reler. Porque é muito gostosinho. Muito, muito, muito gostosinho. E é tipo, bem rotina assim, sabe? Os problemas que um casal desses teria, sabe? É... Tudo. Tudo pra mim. Essa HQ aqui. Quando eu li a Court of Silver Flames, eu peguei e você me ganhou no A. Da Alexis Daria. E nossa. Aqui a gente tem então a Jasmine. Que tá sendo contratada por um serviço de streaming. Pra interpretar a Carmen. Na série. Na Soul Popper. Na... Enfim. Na produção ali. Carmen no Comando. Que é tipo uma série ali. Que vai ter. E aí, o par romântico dela na história vai ser o Ashton. Que é um cara que ela... Tem uma quedinha. Porque ele é muito lindo. E ela acompanhava ele na TV. E... Enfim. E aí, nessa história que eles vão ter que interpretar. Eles eram um casal que se separou. E agora estão meio que se reencontrando ali. É... Ih! Esse livro. É incrível. Ele... Assim. Uma coisa que eu fiquei um pouco incomodada. Depois que eu conversei com o pessoal. Sobre as minhas opiniões mais gerais. Assim. Lá no grupo. Foi que eu percebi. Eu não tinha me tocado disso. Que os personagens... Eles têm entre... Eles têm entre 30 e 40 anos. É... Eles têm um age gap ali. Acho que de 9, 10 anos. Os dois personagens. Só que eles acabam por... Cometeram algumas ações muito infantis pro pessoal da idade. Sabe? Só que aí eu penso. Eu não tenho 30 anos, 40 anos ainda. Então... Eu não sei se... É algo comum esse comportamento. Que a gente acha que é infantil. Mas às vezes... Às vezes a pessoa nem cresceu direito. Às vezes pessoas de 40 anos pensam como a gente de 20. Então... Não sei ainda. Só vão poder tirar essas conclusões quando eu chegar aos meus 40 anos. Aí eu venho aqui e aviso aquelas. É... Mas então eles precisam contrassenar. E aí a gente percebe que o Ashton, ele é tudo... Ele é um pouco mais privado na vida dele. Ele não é... Não deixa os holofotes chegarem perto dele. Vamos dizer assim. E a gente vai descobrindo isso conforme o livro avança. Ele não tem muitos plot. Não tem plot. Ele é um livro bem levinho pra você ler entre fantasias. E tem hot. Assim... Eu fui avisada. Eu lembro quando a Ana Júlia chegou no grupo falando... Gente, esse livro tem hot que tá rolando. Porque tipo... Você não imagina que vai ter isso na capa, sabe? E eu adorei a Jasmine. Eu achei ela tão divertida. Tão maravilhosa. Tão gê de vida. E o Ashton... Eu achei que a química deles... Gente, a química deles. Dentro e fora das telas. Porque tipo assim... Esse livro aqui ele é narrado... É... Em terceira pessoa. Só que os capítulos... De vez em quando ali... Aparece o capítulo... Como se fosse uma cena que eles tão gravando. Como se fosse o roteiro da cena, sabe? É... É uma descrição da cena. E é incrível a forma como a autora desenvolve a química dos personagens... Na produção... E fora das telas. Então... Nossa... Assim... Ela serviu muito esse livro aqui. Achei ele muito, muito, muito gostoso. E ele tem muitos debates, assim... De abordar de uma forma bem mais leve... Sobre colorismo... Sobre... É... Não lembro se sobre gênero... Chega a ter. Mas sobre essa questão... É... Das pessoas... Do tratamento que as pessoas latino-americanas recebem... De como que elas são abordadas em produções cinematográficas... É... Enfim... Eu achei, assim... Espetacular... Esse livro aqui... Muito, muito, muito gostosinho. Então, recomendo. Se você tá aí... Procurando um livro pra sair da ressaca... Um livro pra ler entre fantasias... Mais levinho... Mas... Pra dar umas risadas... Tá aqui. Maravilhoso. O penúltimo livro que eu li... Foi o livro que arrematou... Que concluiu a jornada literária fantástica... Que é... Uma Conjuração de Luz... A Conjuring of Light... Da Victoria Schwab... Que é o terceiro livro de Tons de Magia... E... Nossa... Fui destruída novamente... Não somente isso... A edição de colecionador... Que é a que eu tenho... É... Vem com extra... E só de pensar nesse extra... Eu já fico toda... Desgraçada na cabeça... Porque... A gente tem algumas respostas aqui... Que não são respondidas... Porque... O livro não é sobre isso... A história não é sobre... Essas respostas... Que eu gostaria particularmente de ter... Porque eu sou uma pessoa que gosta de ter respostas nas coisas... E nesse livro aqui... A gente... A autora deixa muito claro que... Não é sobre... O passado dos personagens... Mas sim o que eles ainda têm a ver... Então... É... A gente tem aqui um conto sobre o Kel... Sobre as origens... Do Kel... Então... Nossa senhora... Que ódio... Essa mulher... Da Victoria Schwab... Ela só se prova... Uma autora... Espetacular... Não é justo isso... Enfim... Finalizamos então o projeto... Vai ter mais ano que vem... Já deixamos muito claro isso... E... Ai minha nossa... Eu não posso falar sobre o que ele é... Porque ele é a conclusão de uma trilogia... Mas se você tem interesse... Tem discussão dos três livros da trilogia inteira... Aqui no YouTube... É só pesquisar... É... Astra Vars... Ana Karu... Astra Vars Explorer Books... Que vai aparecer ali pra vocês... Então... Leiam Tons de Magia... Porque essa trilogia é impecável... Eu li um conto nos 45 do segundo tempo... Quer dizer... Eu não... Eu preciso pesquisar muito bem ainda... Qual a diferença entre conto e novela... E enfim... Porque eu sei que... Tem diferenças ali... Mas eu acredito que seja um conto... Acredito eu... Que é o conto... Deixa eu... Entrar na capa dele aqui... Realidade Paralela... Da Arke Lana... Que ele é inspirado numa versão de Still Into You... Do Paramore no TikTok... Então a gente tem ali... O meu amor por Paramore... Sendo representado em um conto... Uma novela... É... E eu adorei... Eu achei assim... Tão levinho... Tão gostosinho... E... Ai... Sabe... Eu tão fraco por coisas com banda... E música... E... E esse aqui eu achei muito interessante... Porque ele não termina da forma como eu esperava... Eu achei bem legal isso... Ele é bem inesperado... A decisão de um dos personagens ali... E... Eu só achei o final um pouquinho corrido... Eu acho que dava pra ter... A autora podia ter desenvolvido um pouquinho mais ele... Deixado ele um pouquinho mais longuinho... Mas não foi uma coisa que me afetou tanto... Eu dei... Três estrelas e meia... Porque é realmente bem levinho... Bem gostosinho... E... Era uma coisa que eu precisava... Sabe... Um... Um respiro... Para eu poder me preparar para continuar... A Court of Silver Flames... Dito isso... Vamos para de fato a TBR de setembro... Fora a TBR da Spring Ridge... Que vai ser o próximo vídeo aqui no canal... Então vamos lá... O primeiro livro que está na minha TBR... Que eu devia ter terminado esse mês... Mas não terminei... Porque... Paciência... É... A Court of Silver Flames... Da Sarah J. Maas... Que é o livro número 4 da série A Cotar... E... Gente... Falta isso aqui... Para eu terminar esse livro... Então... Eu acredito que ainda essa semana eu consiga terminar... E o vlog vai sair... Então provavelmente quarta-feira... Quarta-feira que vem dia 8... Talvez... Não sei ainda... Vou mantendo vocês informados... Então... Se vocês não me acompanham nas redes sociais... Está tudo aqui na descrição... E... Vamos lá... Vamos terminar isso aqui... Que... Nossa senhora... O segundo livro que eu coloquei nessa TBR desse mês... Que é o livro que eu preciso para continuar na minha meta de terminar... Todos os livros da autora esse ano... Inclusive se você não viu esse vídeo... Está aqui nos cards na descrição... É... Das séries... Enfim... Que eu preciso terminar ainda esse ano... É... O livro Branco Perdido... Que é o livro 2 da trilogia... As Madestras e Estrais... Que é a trilogia de Malek... E eu li o primeiro... Eu adorei o primeiro livro... Tenho minhas ressalvas com esse segundo livro... Porque eu já fiquei sabendo que ele não é lá aquelas coisas... Mas tenho medo... Então... Nada como tirar minhas próprias conclusões... Para ver o que eu vou achar... E ele é bem curtinho... Acredito que eu leio ele em um dia... Então... Vem aí... Os lindos... Então... Ai... Quero rever meus lindos... Porque depois do final de... O final de Cidade de Focos e Estrela... Eu preciso de uns refrescos, sabe? E por último... O terceiro e último livro da minha tibiar de setembro... Para arrematar tudo... É o livro A Cidade dos Fantasmas... Da Victoria Schwab... Que é uma trilogia YAzinha dela... E... Estou muito curiosa... Para saber sobre o que se trata... Eu sei que é uma garota que consegue ver fantasmas... Essa é a premissa que eu sei... Não sei de mais nada... Então eu espero ser surpreendida... É... Eu recebi esse livro de parceria com a galera... Então... Vou estar lendo e resenhando para vocês muito em breve... Vamos ver o que eu vou achar... Ele é muito fininho... Eu acho que ele tem nem... Deve ter umas 300 páginas... 220 páginas... Então... Eu leio ele bem rapidinho... Acho que em um dia... Então eu priorizei esses livros menorzinhos aqui... Para... De fato... Priorizar ali... As minhas... Leituras da Spring Ridge... Então é isso gente... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Se você gostou deixa o seu like... Se inscreve aqui embaixo... E me conta quais livros você leu em agosto... E qual a sua TBR de setembro... Ah... E me conta se você vai participar da Spring Ridge... Porque eu vou estar no cronograma... Da... Da... De toda a maratona... Então eu espero vocês lá... Se você não me segue nas redes sociais... Elas são todas aqui na descrição... Tá bom? E então é isso... Meu beijo pra vocês... Fiquem com Deus... E até a próxima...